A ciência, ela vive do contraditório, vive de ideias, se sobrepondo e tentando explicar os fenômenos, né? Que é a maior garantia de você não aprender nada, que você achar que já entendeu. Assim, a busca pela resposta é maravilhosa, principalmente no tempo de hoje. Eu não tinha ideia, não sabia se eu ia virar professora, se não ia. Abandona rótulos. O conhecimento não é compartimentar. É mais importante do que ter um contrabalanço na internet, que é importante, é a gente mostrar como é que a ciência funciona e ela funciona fora da internet, no mundo real, no mundo concreto. Eu costumo ver a situação naquela coisa do copo meio cheio, né? Eu acho que hoje existe a imagem no mundo que, no Brasil, ele está lá no mapa da pesquisa internacional. e que existem pessoas bem formadas. E a gente hoje faz parte de grandes levantamentos, como o LSST, por exemplo, né? Agora, no nível do hardware, no nível da construção dos equipamentos, a gente fica bastante atrás. Então, essa é uma área que é muito importante desenvolver no Brasil. É uma área cara, porque precisa de equipamento, de laboratório, mas é a área que também gera muitos subprodutos. Então, se a gente pensa assim, nível individual do pesquisador, estamos bem. Nós estamos participando dos grandes projetos. Mas se a gente pensa em nível de projeto de país, a gente quer trabalhar em todas as etapas da pesquisa científica. O que eu diria para um jovem, se ele quer estudar a teoria quântica, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, abandona rótulos. O conhecimento não é compartimentar. Abandona os rótulos, tá? E porque é fundamental que você entenda que, quando você vem para esse mundo atômico-molecular, nanoscópico, essas coisas não fazem o menor sentido. E outra coisa que você precisa entender é que nós trabalhamos com modelos. Mas depois você precisa extrair resultados desses modelos. Então, eu preciso de uma linguagem que faça essa tradução dos modelos para o que a gente observa. E a melhor linguagem que a gente tem para fazer essa tradução é a matemática. A ciência, ela vive do contraditório, vive de ideias, se sobrepondo e tentando explicar os fenômenos. Você tem uma medida, você faz uma hipótese, você começa da hipótese, faz uma medida, às vezes ela corrobora a hipótese, às vezes não corrobora, às vezes corrobora, mas alguém vê, não, mas olha, a minha interpretação é que, na verdade, o que aconteceu foi outro fenômeno. Em outras áreas, as pessoas às vezes ficam ofendidas se você contrapunha a ideia, você acha, não, você está falando que está errado. Às vezes a pessoa se sente ofendida, o cientista aprende a não se ofender com isso, pelo contrário, e vê que isso faz, se alguém te faz uma aposta dessa, ela fala, não, então, deixa eu procurar uma outra explicação que vai ou mostrar que o fenômeno que eu tinha dito era aquele mesmo, ou vai tirar dúvida, e vai mostrar que não, a explicação alternativa que é verdadeira, e eu aprendi alguma coisa agora. Então, acho que ser cientista também fez muito isso, então, fora da ciência, no cotidiano, você sempre está pensando em explicações alternativas e não ficar naquela zona de conforto de que eu já entendi o que está acontecendo, que a maior garantia de você não aprender nada é você achar que já entendeu. Então, isso foi uma coisa que demora para você desenvolver, mas ser cientista acho que desenvolveu em mim. Ai, gente, eu acho fundamental. Eu, hoje em dia, acho, porque a pesquisa, ela faz a gente se perguntar, a me questionar, e a perguntar tudo. Por que isso? Assim, a busca pela resposta é maravilhosa, principalmente no tempo de hoje. Eu vejo o quanto, assim, amigos meus foram levados pela... Eu acho que é falta de se perguntar, de curiosidade, o que realmente são as coisas, o que leva as coisas. E, assim, eu acho um certo privilégio eu poder trabalhar com pesquisa, porque a gente passa o dia inteiro se perguntando por quê, por que isso aconteceu, o que causou isso, qual é o motivo. E essas perguntas que são diárias, eu acho elas fundamentais, porque a gente traz isso para a vida. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa atitude? Por que eu estou reagindo dessa forma? Eu acho isso enriquecedor. Eu sempre digo para os meus alunos que, assim, quando você vem para a pós-graduação aqui, aqui é a hora de você ousar. É a hora de você sentar, sair do seu quadradinho, sentar, assistir um curso que não tem nada a ver com a sua formação original e aprender. Aprender. A interação com outras pessoas, a interação com outras ideias, a interação com outra disciplina, cara, é complicado, dá mais trabalho, mas é sempre frutífero. E a prática mostra que os grandes projetos na ciência e na engenharia, eles são multidisciplinares por natureza. E a gente está vendo isso cada vez mais se tornar realidade com a emergência da IA. eu não tinha ideia, não sabia se eu ia virar professora, se não ia, mas a coisa vai indo, né? Eu acho que é no meio do caminho que a gente vai descobrindo o que a gente quer, o que a gente tem vocação. E hoje em dia, a física tem uma vantagem, quando eu fiz graduação em física no Brasil, eu acho que o único caminho era ir para a academia. mas a verdade é que a nossa carreira está muito valorizada no mundo, até pela versatilidade. Então, essa coisa toda da inteligência artificial trouxe isso, e a ciência de dados trouxe, acho que a valorização da carreira científica e eu acho que física em especial. Então, tem muitos dos meus alunos, das minhas alunas, que hoje em dia estão na indústria mesmo, né? Fazendo trabalhos super interessantes de pesquisa, mas nessa parte, né? De desenvolvimento de algoritmo, de tratamento de bases de dados muito grande. Então, tem toda uma área aí para quem escolhe estudar, né? Ciência e explorar. Antigamente, você tinha... O título era doutor em ciências, né? Você não tinha doutor em engenharia, ou doutor em isso, doutor em aquilo. Mas a gente aqui, o nosso grupo, principalmente, né? Com o Álvaro, o Landau, o Nelson, que foram os caras que vieram antes de mim, sempre foi muito multidisciplinar. O nosso grupo aqui é muito multidisciplinar. Você vê que eu estou formalmente ligado na engenharia civil, mas eu faço pesquisa em petróleo, energias, já trabalhei com telecom, já trabalhei com a parte de tráfego. E aqui no laboratório, a gente tem muitos projetos que são na área de petróleo, energias renováveis, mas tem projetos, por exemplo, em parceria com a Fiocruz na área de saúde, projetos em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente trabalha de forma muito multidisciplinar no laboratório, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento, ele é livre, né? Você está na universidade, né? Trabalhando com algo que vai ser aplicado para o bem-estar da humanidade aqui há 5, 10 anos, é muito legal, né? E ao longo do tempo, as perguntas vão mudando, os modelos vão mudando, e a gente vai se adaptando, aprendendo coisa nova, vendo o que dá certo, o que não dá certo, né? A gente costuma participar de algumas conferências e observar o que as empresas, grandes empresas de tecnologia, estão fazendo nesse sentido. Eles precisam perceber como o mundo está modificando e o que eles precisam fazer para construir as suas carreiras e ter um lugar na sociedade como um todo, ou a contribuição para deixar para as futuras gerações. A ciência tem uma diferença muito grande com uma conversa, com blá, blá, blá. Ela é amporada na natureza. Então, quando a gente faz um programa de vídeo, um canal do YouTube, alguém falando pseudociência, coisas que são absurdas do ponto de vista da realidade, mas às vezes até são lógicas, é como se a gente ficasse igualado. Ah, tá bom, então eu estou falando algo que levou décadas de estudo, de pessoas e de análise e tudo para ter uma comprovação e saber que aquilo representa a natureza. E aí um colega vai falar, não, mas eu acho que é diferente. E a gente vai ter o mesmo peso na internet. Então, acho que o mais importante é a gente sair da internet e levar a ciência concreta, experimentos, feira de ciência, escolas. Então, o que eu acho que falta são laboratórios, laboratórios em todos os lugares, professores divertidos, animados, que possam mostrar a ciência concreta e possam mostrar o que é a ciência. A ciência não é uma coisa chata feita por pessoas ilhadas. Acaba tendo uma hierarquia, acaba tendo todo um caminho para poder se produzir ciência, mas a ciência basicamente é uma forma de poder perguntar a coisa à natureza e não só à natureza. A ciência é uma forma de ver tudo, relações humanas, sociais. É uma forma de tentar tirar alguma informação que tenha um significado maior do que um machismo.